Temos aqui outra vez, aqui no Scrap Metal, com Quest Domination, eu tenho estado a jogar isto, bastante, porque é uma pessoa que faz imensos pontos, e com isso a gente evolui muito mais de pressa, eu em dois dias ou três, subi dois níveis ou três de águia, então, estou a começar a apostar muito aqui em... Amigo, ou tiras para matar, ou não me tiras para fazer comexão, para fazer comexão não me custa, tenho minhas chates encarrafadas, agora, para fazeres comexão, não, amigo, ou tiras para matar, ou eu mate, amigo, oh, desce, por amor de Deus, tens de me matar, senão eu mate. A minha mira, a minha sensibilidade está muito alta, aumenta esta merda, mano. Vou baixar aqui um bocadinho, olha, não, não, está bem, pronto, obrigado, obrigado. Calma, calma. Calma, calma. Puta-se, o que é esta merda? Estavas aqui a fazer o quê, pá? Estavas aqui a fazer o quê, deitadinho? Não digas que eu... que querias que eu tirasse as homorrodas cá para fora, rapaz. Só dois tipos de homorrodas do mundo. As que saem, os ficam para dentro. Prontos, uma eventualidade é essa mesmo. Prontos, já está. Calma, mais frente. Calma, uma granada. Isso, calma, calma, não, não atrás, não. Ai, pelo amor de Deus, será que mate alguém de granada? Não, não matei ninguém de granada, que se foda. Como vocês sabem, também, é extremamente difícil ganharmos aqui um jogo sem ser equipa aqui no BF3. Estou completamente sozinho. Vou parar uma granada. Olha, acabou-se. Calma. Aqui ninguém. Vamos lá embora. Vamos lá embora aqui. Ele já é bem vindo a ver, por isso vem por ali. Não! Ai, caraças, mano. Estás onde? Estás na janelinha aí? Ok. Ok, meu amigo. Eu vou por random spawn, mano. Sinceramente, olha, o vongar já fez risco aí. Mas se foda, o que é gay? Andei para ele. Burros de merda. Vamos embora aqui, por lá, mano. Ora, temos aqui um beaconzinho, um sensorzinho. Calma. Não. Não. Não, não mete um C4, mano. Por amor de Deus. Não mete um C4, pá. Foda-se. O que eu mais me sinto... Não. Não, é meu. É meu. É meu. Mas mete-me a caralho. Foda-se. Foda-se, caralho. Vá, anda lá para cima. Foda-se. Que é esta merda? Não sei como é que eu falhei aquela merda. Burro de merda. Foda-se. Foda-se. Aí, o outro não, mano. Dois não. Dois ainda é como o outro. Três, já não. Já não tenho munições para isso. Eu vou nascer nestes gajos aqui. Vamos lá ver se ele vai ajudar-me aqui a uma coisa e tal. Ou se o outro. Está aqui em vez do norte. Foda-se. Estes gajos me matam assim. Foi headshot com certeza. Foi headshot com certeza. Ah, random spawn. Ok. Você já está a ser conquistado? Então vá, rapaz. Anda lá, mano. Foda-se. Este é meu. Ok. Vamos aqui. Olha a cena do ar. Fico a olhar para este lado que eu fico a olhar para este lado. Exatamente. Dividimos o mal pelas aldeias. Bem, já temos de perder a cena do C. O que é que eu irei fazer? Calma. Opa. Foda-se. Eu e as minhas granadas. Ah, foda-se. Anda lá para cima, rapaz. Eu nunca me dou rivai. Mas eu dou sempre rivai. Vai maldinha. Mas se a foda-se. Morro bué. A pala dá essa merda. Agora eu podia ter morrido ali. Graças a eles. Mas não. Pronto. C4. Forte ruim. Foda-se. Caga nisso, mano. Caga nisso. Não tenho aqui uma equipa forte o suficiente para aguentarmos e ganhar até um jogo. Mas a cena é que... Temos de tentar fazer o melhor, na verdade. Eu sozinho tento fazer o melhor. Calma. Boa, boa, boa. Isto é... Capturar e fugir, mano. Já que estou sozinho, tem que ser assim. Eia. Pelo amor deus, mano. Estes caras não dão hipótese, mano. Não estou a dar hipótese nenhuma. É isso que eu digo. Eu dou revai e ninguém me dá revai. Opa. Eu... Começo a não dar revai porque... A cena é assim mesmo assim. Mas eu não consigo, mano. Eu não consigo. Eia. Por amor deus. O que é isso? Ninguém está a dar revai, mano. Seja grande de equipa ou não, não sei se eles também estão de... Calma. Calma. Estamos a perder. Calma. Ou agora também morres por aqui. Matares-te mais um bocado por ali. Olha lá, olha lá. Bloqueou o homem. Calma. Querias, rapaz. Muda, muda, muda. Toma, caralho. Puta-se. Vinham lampiões a correr, não. Foderam-se, otários. Mais uma vez. Ai, o caralho. Tantos águias aqui não sabem a jogar, mano. Tantos águias aqui não sabem a jogar. Não sabem a jogar, mano. Não sabem, não sabem. Olha para estes burros de merda a passar pela minha frente. Não sabem a jogar, mano. Não sabem. Caga nisso. Não sabem a jogar. Aborrece mais vezes jogar isto. Sem estar com uma equipa. Porque este pessoal, o pessoal venda não sabe a jogar, mano. Não sabem. E perdemos jogos à palha destes otários. Olha, por exemplo. Vejam aqueles dois gajos que temos da mesma squad. Tem a especialização das granadas. Tem a especialização das granadas. E... Olha, um rival. Finalmente. Tem a mesma especialização das granadas. E não muda, mano. Não muda. São otários, mano. São otários. Caga nisso. Estão a ouvir aqui um biker, meus plantos. Ainda pode ser que sim, pode ser que não. Calma. Calma. Pa. Está só lá para cima. Foda-se, estás aí tanto tempo deitado, cabrão. Foda-se. Eu não digo que eu morro a palha desta merda. Eu não digo que eu morro a palha desta merda. Dos rivais. Frato da puta! Pai. Conta tu my care. Poder. Otários, faz. otários da merda ataca Não, não, não. É desse detalhe, mas puta da tua mãe, caralho! Pra puta da tua mãe, cara, do caralho! É desse detalhe, mas cunha da tua mãe, filha da puta! Ah, não tô a fuder com essa merda. Tô a ficar fudido com essa merda. Filha da puta, pá! Ó, pá, eu, caga nisso. Vou até sem trincar os todos à dentada, ó. Mais uma vez que perdi, tá bom. Fica sempre bem para mim, mas espero que sempre. Ah, pô, caralho! Não vale a pena, quero agradecer. Não vale a pena, quero agradecer.